Então aí pra vocês, o último páreo de nossa programação, nós vamos vivenciando as fortes emoções desse clássico de velocidade, muita velocidade em pista. Baliza 1 para Incauto, Baliza 2 Oriente, Baliza 3 é o Indômito, vale demais a sua torcida, a sorte está lançada nesse momento. Vamos então com 1.609 metros, com partida em movimento a todo risco, começamos os trabalhos do último páreo de nossa programação. Baliza 1, partindo o Animal, Incauto, Baliza 2 Oriente, Baliza 3 é o Indômito. O que você me diz, pra quem vai a sua torcida, o último páreo de nossa programação. Conduzindo, prestando atenção nesse momento, a páreo de velocidade. Já partiu com bastante velocidade, nesse momento temos o Incauto na primeira posição, segunda posição para Animal, Oriente, terceiro é o Indômito. Temos o Jockey Tiago Martins conduzindo o Animal, Incauto nesse momento, o Marquinhos conduzindo o Animal Oriente e temos o Bruno conduzindo o Animal, Indômito. O único animal nacional do páreo, Indômito. HP, KW, Indômito, filho de Kilowatt, Independência. Iniciando seus trabalhos na primeira parte da reta oposta, Incauto se mantém na primeira posição. Animal Oriente é o segundo, Indômito é o terceiro, bastante velocidade, perfilados da mesma forma que iniciaram a carreira. O Incauto não liga de correr garrado na boca daquele jeito lá, se deixar ele correr frouxo vai faltar. Vamos então agora com a segunda parte da reta oposta, Caminhonete e os fiscais de corrida sempre atentos. A torcida vale demais neste momento, vamos para a última parte da reta oposta e o início da curva da rodovia. Incauto na primeira posição, Oriente é o segundo, Indômito é o terceiro. Vale agora os últimos metros da reta final, vai destampar e pôr pra andar. Temos o Incauto na primeira posição, Oriente é o segundo, Indômito ficando pra trás e a briga é Incauto e Oriente. Oriente pela rede fora, Incauto pela rede dentro. Valendo demais, já tomou a ponta, um suco de vantagem para o segundo colocado. Vai conduzindo, já com o braço pra cima cantando a vitória. E ele vem pra fechar com chave de ouro, já posso dizer, não perde, não perde mais Incauto.